De muito longe para formar uma aliança na Terra com o Ben 10 e a raça humana. E vão trazer muita ação para a sua tela. Novos episódios de Ben 10 Supermacia Alienígena. Ben 10 Desafio Final. Um novo jogo online. E a estreia do filme Ben 10 Destruição Alienígena. Junte-se a aliança total. Em março, só no Cartoon Network.